Pérola rar Preto fazendo dinheiro no nosso destaque Até que tenham lucrado sem acelerar Sou magazine vendendo a minha máquina Chegamos tomando a cena Sempre causando problema Se é fácil não vale a pena Hoje me torna uma lenda Tamo no topo Me sinto uma celebridade Pirata em busca do tesouro A caravela é nossa nave Ela rebola pra ganha De grana eu faço enchente Dos fracos eu entro na mente Eles falso tipo lente Viajo nesse corpo dela Nós não é de mandar indireto Faço o meu e deixa de conversa Querem meu flow, sai da minha head Da minha head Coleciono vitrine de raba Contrato mais uma dispara Percebo tá louca de bala Ela dizendo não para Dando uma volta de posse É love escutando Oroche Nós não precisa de sorte Avante é o trap do norte Pérola rar Preto fazendo dinheiro no nosso destaque A Jack Daniel Lucas inacelerado Sou magazine vendendo a minha máquina Hoje nós em prazo, prazo Chamei esse guniferto eu tô virado no giraia Daqui pra meia-noite é fast food Desde casa é feito colateral É mais um gin balalai Diz que o Conde tá lançando mais um hit Criado na Anonimark Ela deu o amei na minha foto Confesso que quando vi essa morena Eu fiquei apaixonado Várias garrafas de gin e de black Vários amores Love, love se junta essas drogas Tudinho prazer Hoje é a noite de horrores Fico muito louco Quando ela rebola essa bunda gigante pra mim Te boto de quadro Puxo o teu cabelo Sou constantino e hoje expulso o demônio de ti Tapa, tapa, tapa Vá pro VAC, POC, POC Não para, não para Ela falava pra mim Não sei se exorcizei esse demônio Mas te levei pro céu Tá ligado? É o talento do Godin Pérola rar Preto fazendo dinheiro no nosso destaque A Jack Daniel Lucas inacelerar Sou magazine vendendo a minha máquina A minha máquina A minha máquina Cabeça girando Tô cheio de ódio Lutando e trampando Pra chegar no pod Apanhando da vida Olha que eu passei Vivendo um sonho Que eu sonhei Passei por ilusões Que eu errei E arte e mansões Milhão que eu sou rei Vida de playboy Disse eu não sei Vivendo um luxo Que eu conquistei Quem diria mano Um dia aqui gravando As ideias loucas que escrevi Tamo no mic batindo holofote BVRR tô vivendo aqui Tá viajando nas ideias dela Minha cabeça mesmo se iludir Uma princesa estilo Cinderela Essa é a maldade que cê nunca viu Essa é a maldade que cê nunca viu Pérola Rá Preto fazendo dinheiro Nosso destaque A Jack Daniel Lucas inacelerar Sou magazine vendendo a minha máquina A minha máquina Pérola Rá Preto fazendo dinheiro Nosso destaque Até que Daniel Lucas inacelerar Sou magazine vendendo a minha máquina 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 Obrigado.